O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Fase racional Não estão sabendo O caminho do bem Veia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem O caminho do bem É um só caminho O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pode aguardar O caminho do bem O caminho do bem Veia logo Saiba logo O caminho do bem